E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Patrick Padilha de Oliveira Queria pedir desculpa aí pra vocês de não ter mostrado mais a Kombi O pessoal tá perguntando bastante, né, da Kombi É o seguinte, gente, eu tô fazendo faculdade agora E daí, como eu tô fazendo outros cursos também aí no entremeio Eu fico sem dinheiro pra poder fazer os serviços da Kombi Então vocês podem ver que eu ainda não fiz parte de lataria, pintura ainda Daí eu só tô com ela meio ajeitada Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu tô utilizando ela Vamos ver aí, ó Ela tá bem organizada Aqui fica a parte aqui da cama Daí aqui tem a pia Daí tem o fogãozinho aqui do ladinho Se eu não me engano aqui na parte de baixo eu vou passar o micro-ondas Pra se conseguir mostrar aqui O micro-ondas Daí tem o... Tipo como se fosse uma dispensa ali também, ó Daí ali fica a parte de onde tá a água Onde que fica ali o... A água servida da pia também Antes eu consigo mostrar As coisas que estão guardadas aqui dentro das gavetas Cabe bastante coisa aqui dentro das gavetas aqui também Vou mostrar as gavetas de baixo Ali tem mais um pouco de pia Ali tem o escopo ali também Vou mostrar aqui, ó Tchau, tchau, tchau Tá tirando a bacia do lugar. Tudo bem organizado. Escuro. Escuro. É aqui a cama, né? Uhum. Cama bem espaçosa. E aqui a cama. Deixa eu ver, não tem como mostrar de longe. Vamos mais longe daí mesmo pra mostrar. A torneira, né filha? Uhum. Aí tem ali o motorzinho que fica dentro de um galão de água. A gente adaptou um galão tipo de 20 litros. É. Tem um botão. O botãozinho ali debaixo da pia daí ele ativa o motor da água. Aqui é papel higiênico. Uhum. Aí as cadeiras. Tem duas dessas e daí uma dessa aqui pra... Somos em três, né filha? Assim. Aí um fogãozinho. Ai, não dá pra ver pessoal. Tá tudo amarrado. Tá tudo amarrado. A gente veio gravar agora. Uhum. Tem um mesinho aqui dentro. Uhum. Meu fogãozinho é duas bocas. Isso, duas bocas. Com um forninho, né? Uma maravilha. Um forninho. Deixa eu só guardar aqui os negócios que eu tenho que prender aqui que nós vamos levar ele pro serviço. É. Né? Isso aí. Deixa eu só sair daqui pra mostrar de longe. Deixa eu guardar. Segura aqui, filha. Uhum. 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 Um pouco da afiação aparente. Ah, é. A gente não terminou. Não terminamos as tarefas. Somos nós mesmo que fizemos, né amor? Isso. Uma afiação que também ficou show de bola também aqui. Que a gente arrumou. Tá. Tá lá embaixo. Deitar lá embaixo também o inversor, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o inversor. Eu quero ver se eu posto o vídeo no qual eu falo sobre o inversor que eu ainda não editei. Que daí é nessa correria toda agora de faculdade também. Ai, caiu o telefone. Deixa eu ver se eu consigo. É que é o espaço aqui. Aham. Tem que segurar aqui a bateria, né filho? Ah, sim. Aham. Daí aqui a gente tem o carregador. Você pode ligar na elétrica, né? Isso. Aí ali tá o inversor. Que ele fez um vídeo e depois ele posta. Ela tá aqui embaixo. Embaixo da cama. Uhum. Aqui vamos arrumar a cama de novo. Aqui nós vamos dar uma saída. A gente tem que levar ele pro serviço. É. E hoje a gente vai com a Kombi dele. Justamente por causa do... Pra poder rodar um pouquinho, né? É, pra rodar que ela faz tempo que não tá rodando com ela. É isso. E essa cortina que nós colocamos aqui... É só pra ter um pouco mais de privacidade. Porque vocês não tem noção. Se a gente para em um posto de gasolina, tem gente que fica fazendo enquanto estão falando no telefone o tempo todo. Só fica olhar pra dentro da Kombi. E pior que é verdade. Daí volta e meia dá uma corrida de olho. Faz de conta de novo que tá falando. É. Faz de conta no telefone. Dá uma raiva. Você abre a porta da Kombi. Você vai sair. O dito cujo vem com o telefone dele e fica rodeando você. Verdade. Daí disfarça, disfarça e sai. Daí quando você vai sair, você escuta o barulho de você saindo e ele vem de novo. Não, isso sem contar dos curiosos, né? Que perguntam, ai, vocês tão vendendo o que? Ai, vocês tão vendendo o que? E olha pra dentro assim, vocês tão vendendo o que? Já corre o olho pra dentro. É, corre, olha tudo pra dentro, né? Então, tem gente também que pede também, né? Ah, verdade. Verdade. Então, a gente colocou... Nós colocamos a cortininha pra ter um pouco mais de privacidade. É, isso aí, gente. É, ué. Uhum. O pai dele trabalhou à noite, agora nós estamos indo levar ele pro trabalho. É. Isso aí, gente. Gostaria de agradecer aí a todos que tão acompanhando o canal. Dá like, se inscreve. Tchau, tchau. É isso aí. Até a próxima, gente. Uhum. Uhum. Um abraço. Deixa eu pôr o olhão. Uhum. Olha o olhão desse menino. Uhum. Tem dia que tá bem verdinho, né, amor? É. É. Isso aí, gente. Obrigadão. Beijão. Pra todo mundo. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.